A aba 2 6 de dezembro de 2018 A aba ressoa novamente nos corações de todos. E assim podemos continuar o que temos para trocar, para ressoarmos juntos. E, por favor, expresse o que você acha certo expressar neste momento. Eu simplesmente peço que você não se restrinja ou se limite e simplesmente deixe que o que sai de você se expresse livremente. Silêncio Gostaria também de salientar que nos momentos de silêncio como agora, a ressonância do coração é espontaneamente estabelecida, sem pedir nada e sem nada esperar, recobrindo alguns de vocês, aqui como em todo lugar, estes últimos elementos que alguns de vocês exprimeram, concernentes a uma forma de ansiedade. Mas, como você expressou perfeitamente, a alegria cobre tudo isso. Nisso já existe, para aqueles que se expressaram aqui, um face a face que se desdobra. A alegria, com o passar das horas e dos dias, crescerá em cada um de vocês de uma forma natural e simples. Porque quando me exprimo e quando tu também te exprimes, a inteligência da luz coloca-nos imediatamente, quaisquer que sejam as tuas palavras, na evidência desta ressonância. Este processo, como disse, é inevitável. Será realizado e já está acontecendo, como afirmei no final de outubro. O que está acontecendo, aqui e em todo lado, está em total sintonia com o que eu disse há algumas semanas. É neste sentido que ainda vos estou dizendo, para deixar-lhes que esta espontaneidade de silêncio ou de expressão tenha lugar. Não retenham nada, deixe que o que deve ser expresso seja expresso, sem desvios. E sem medo. Porque assim que você expressar o menor medo, a ressonância do coração se instalará cada vez mais. Com evidência e firmeza. Naturalmente, para aqueles que percebem a energia ou a vibração, isto pode ser acompanhado, neste momento e mais tarde, por mecanismos de percepção ao nível do corpo, de forma privilegiada ao nível de toda a caixa torácica, da cabeça inteira, do sacro e também dos pés. Mas, demonstrando assim, para aqueles que o percebem, que tudo o que você expressa, de qualquer natureza, lhe conduz, com segurança, à evidência do coração. Não se assuste com a sensação de calor ou consumo, ou mesmo com a sensação de compressão, de estar dentro do peito numa estrutura demasiado pequena. Esta é uma parte integrante do processo em curso. Esta percepção não é absolutamente obrigatória. É neste sentido que lhe é pedido para ser espontâneo aí também e não relacionar estes sentimentos, estas percepções a um problema físico de qualquer tipo, mas muito mais aí também, para acolher. Do outro lado do que se sente, há alegria pura e nua. O que quer que a sua mente lhe diga, o que quer que a sua preocupação lhe diga, a alegria prevalecerá e tomará todo o lugar. Não amanhã, não depois, mas agora, se você se acolher. Na verdade, você está apenas acolhendo a si mesmo, acolhendo a aba, quem você é. Isto é para ser vivido, porque é a experiência que vos permite compreender, e nunca a vossa cabeça, e nunca a percepção energética ou vibratória. Porque a HP está muito além de qualquer processo de consciência, e obviamente independente de qualquer percepção, seja ela energética, vibratória ou outra. O importante não está aí. O importante é ver esta alegria como a expressou, ou esta paz, algo diferente. E é essa diferença que, o que quer que você diga, o que quer que você faça, se estabelecerá permanentemente e se tornará permanente, para que você nunca mais possa ser abusado pelos elementos constituintes de sua história como de qualquer história, como de sua mente, e, portanto, de sua própria percepção também. Esta é a verdadeira liberdade. Você é livre quando não é dependente de si mesmo como pessoa, nem de um salvador, nem de qualquer mestre. Porque você é o mestre de quem você é. Ninguém pode te dizer, nenhum mestre pode te fazer viver isso. Para viver, você só tem que aceitar. E isso é tudo. Isto é o que você está começando a experimentar, que alguns de vocês já experimentaram por muitas semanas, e que inúmeros irmãos e irmãs estão começando a experimentar. É neste sentido que os vossos testemunhos, as vossas palavras, as vossas expressões são muito mais ressonantes do que as minhas próprias palavras. E isto não é para você, mas para todos aqueles que estão escutando, seja diretamente ou mais tarde. Porque o que você emite, ao testemunhar, esta paz, esta alegria, por mais intenso que seja, cria literalmente esta verdade dentro deste mundo. Assim, o que foi chamado há algum tempo de feminino sagrado, cocriação consciente, é apenas a realização do que foi chamado de paráclito ou Espírito Santo, em ti. À medida que te aclimatares, de hora a hora, a esta paz, a este desconhecido que irrompe, mais irás acolher e mais verás por ti mesmo que esta paz, esta alegria e finalmente este êxtase e esta beatitude ocupam todo o espaço, mas também todos os tempos da tua vida. Lembre-se, você se torna vida e é isso que é um evento para você. E é isso que se aproxima cada vez mais da hora do evento coletivo. Como eu disse, é automático, neste nível vocês não têm nada para fazer, e repito, simplesmente acolher, e a verdade estará lá. E colocará fim a todo o sofrimento e a todas as questões. E é isso que te liberta. Isto é o que te faz recuperar o que sempre foste e nunca irás desaparecer. Estamos aqui no efeito direto do agape, que não precisa de mente, que até mesmo eventualmente não precisa de energias ou vibrações porque não se trata mais aqui de uma expansão da consciência, mas realmente e concretamente trata-se do fim da consciência, do fim do sonho e da entrada em um mesmo nível para o coração pleno na alegria da verdade. Não tem mais nada a fazer a esse respeito. Isto não te isenta de modo algum de respeitares o teu corpo, a tua vida e todos. Não és tu que fazes o trabalho, a tua única função é deixar de trabalhar em relação a isso. O trabalho é um trabalho árduo, é um esforço. A luz não pode ser um esforço. Eu disse, e repito, ela é evidente, é alegria, é agape. Silêncio. Isto é para que vocês são chamados, todos vocês sem exceção, não só nesta Assembleia, mas de todo o mundo. Reconfirmo-vos que, quanto mais visível for o caos do mundo, mais alegria quereis. A alegria não é a consequência do caos, é simplesmente o resultado e o resultado da descoberta da verdade. A verdade é alegria. Existe, pois, repito de outra forma, como forma de simultaneidade entre o simulacro e o sacro, entre o que é falso e o que é a única verdade. A verdade não pode ser dita, só pode ser experimentada e traduzida pela ressonância do coração, por aba. Mas não o aba que vos fala, mas o aba que somos cada um de nós. Se aceitarem este princípio, este mecanismo de funcionamento, ele não pode falhar. Você só vai notar, como eu anunciei, que esta alegria leva tudo. Não tens nada a fazer, só tens de estar presente, para que esta presença te mostre a verdade, que é a ausência, ser e não ser, efêmera e eterna. E cada um, qualquer que seja o ponto de partida, se você acha que está muito longe ou muito perto, não faz diferença. Deixe que esta paz leve tudo. Você só poderá ver que o que pode permanecer como ansiedade, são simplesmente as últimas explosões, as últimas explosões do que está apenas passando, seu corpo, sua vida e este mundo. A alegria é autosuficiente. Sempre vos disse que não precisam de um corpo, de uma forma ou de dimensões. Tanto assim que aqueles de nós, que já rasgaram o último véu, não podem mais ser perturbados por esta verdade. Quaisquer que sejam as dificuldades de sua vida, a vida tomou conta. Não há escolha porque chegou a hora. A cada passo que você dá em direção ao coração do coração, a luz faz dez passos dentro do seu coração. E lembre-se que, mesmo que a inquietude pareça tomar conta, a ascendência, muito rapidamente você verá que isso não é verdade, que você é apenas alegria e que você não é nada do que você pensa que está vivendo neste mundo. Quando você experimenta isso, tudo é realizado para você, de fato. O evento já teve lugar, ele simplesmente tem que deixar esta alegria se cultivar. Isto foi chamado em outros lugares e em particular pelas estrelas, de a consumação do amor. Isto é exatamente o que você está passando. É por isso que você tem muitas informações e ensinamentos sobre o que as estrelas vivenciaram quando foram encarnadas. Silêncio. Deixo-vos falar. Silêncio. Se você quiser permanecer neste silêncio, o que parece ser o caso, então o Abba deixará que a poesia de Uriel seja expressa. Silêncio. Uriel através da voz de Abba. Eu sou Uriel, anjo da presença e arcanjo da reversão. Falando através da voz de Abba e através de você. Eu sou Uriel, anjo da presença e anjo da tua presença. Agape. Alegria. 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 Silêncio. Se você quiser permanecer neste silêncio, o que parece ser o caso, então o Abba deixará que a poesia de Uriel seja expressa. Silêncio. No tempo e no espaço que vocês experimentam, em ressonância com o coração, o amor os leva. Não para te roubar nada, mas para te renderes ao que és. O jogo do ser e do não ser está impresso no ser humano. O jogo da vida acaba com todas as experiências. Porque nesse momento, de fato, o caminho, a verdade e a vida tornam-se a evidência do vosso silêncio. E o silêncio é a porta da abundância, e o silêncio é a antecâmara da verdade. Então deixa que este sorriso floresça nos teus lábios, como na intimidade do teu coração. Deste modo, estarás em ressonância entre o que resta da pessoa e a verdade, completando o processo de consumir-te em alegria e felicidade. Então, amados, ouvi e escutai o que o canto da verdade, o canto da liberdade, que é apenas um canto de louvor, sussurra em voz, onde o coro dos anjos se reúne para elevar o que sois o mais próximo possível do trono da Jerusalém celeste. A alegria te espera, pondo fim a todas as tuas tristezas, a tudo o que te parece impedir a plenitude da alegria. Assim, ao entregar-se a este estranho que você é, há imediatamente a recompensa da paz e alegria que lhe é devida. E agora, é a cada momento, é a cada olhar, como a cada batimento cardíaco, como a cada olhar, de dentro e de fora, onde já não há necessidade de ter qualquer visão, de ser guiado por qualquer ponto de referência, porque tudo está nu, e nesta nudez, há de fato a totalidade de tudo o que faz de ti o que é. Você sabe, há mundos, universos dentro de você. O Salvador também está em ti, revela-o, para que entendas, numa grande explosão de risos, que não há necessidade de ser salvo, porque no final nunca estivesse perdido, simplesmente esqueceste-te de ti mesmo. E o tempo do esquecimento acaba, no vazio da tua presença e na verdade do teu sorriso. Todo o resto é irrelevante e apenas de passagem. Mas você, você, você nunca vai passar porque você nunca se mexeu. Desde toda a eternidade, você já é perfeito. E você não pode aperfeiçoar nada porque o espírito que você é sempre foi perfeito e nunca se moveu. Isso é o que você esqueceu. E é a reparação deste esquecimento que põe fim a todo o sofrimento e te torna lúcido e sobretudo verdadeiro. Então, meu amigo, meu amado, lembre-se que não há nada para lembrar. Basta lembrar que não há nada para implorar. Porque é isso que você é. Por isso, não ponha nenhuma distância ou velas contra o que pensa ter perdido. Perda que você expressa neste mundo através de todas as suas buscas, todas as suas experiências, todas as suas decepções e todas as suas alegrias efêmeras. O humano busca na relação a ressonância do coração. Mas a ressonância do coração não é uma relação. No limite, poderia ser comunhão, uma comunhão perpétua, renovada a cada respiração, com cada despertar pela manhã e a cada momento para adormecer à noite, diante de cada irmão ou irmã, vindo apagar qualquer julgamento e qualquer diferença, apesar das aparências da forma, apesar das aparências de abertura e fechamento, então dando-lhe a viver que tudo isso é realmente apenas um jogo, uma tela de teatro ou uma cortina de fumaça. Mas sua essência é pura. O consumo da ilusão não produz fumaça. Simplesmente produz luz pura. E nisto, você se encontra completamente. E nisto, você encontra cada fragmento de si mesmo, em cada irmão e irmã encarnados, em cada arcanjo, em cada um dos povos da confederação. Então, meu amigo, meu amado, como podeis ter medo e até mesmo preocupar-vos com o que avidamente procurastes por todos os meios possíveis? Hoje, é-lhe oferecido numa bandeja por si mesmo. O presente, pode parecer tão vasto e infinito que só dali pode vir a preocupação ou o questionamento. Eles não podem vir de quem você é. Eles só vendo que você ainda pode acreditar e que você não experimentou. Silêncio. O ágape convida-o à liberdade, a cada olhar, a cada respiração, a cada minuto do seu tempo terreno. Não se preocupem com as reações daqueles que percebem através desta revelação a injustiça e a falsidade deste mundo. Eles também se libertam desta forma, através desta violência que rejeita as estruturas e regras impostas do exterior, impostas por condicionamentos, impostas por hábitos e impostas pela predação. Tem a liberdade total, que o queira ou não, e realmente pode ser uma apreensão. Isto é tão vasto e ao mesmo tempo tão nada, que a inquietação só vem do fato do confronto entre o nada e o tudo, do rosto à cara entre o efêmero e o eterno, que se acaba e que você vive desde já em diante. Não te peço que confie em ti, na história, nas tuas energias, mas simplesmente no teu coração. É assim que você se mostra a você mesmo, a verdade do amor. Não tem outro. Todo o resto só são verdades relacionadas que só dependem do teu ponto de vista. Ágape não depende de um ponto de vista, pois Ágape está presente em todo o lado sobre a Terra e que mesmo o que poderia opor-se em você como na sociedade, em algum lugar do mundo onde você colocaria o seu olhar, só é a solução e a resolução desta última e única verdade. Por trás do caos não há a ordem, como a proclamam alguns sobre a Terra. Por trás do caos e durante o caos, só há a alegria. E aquele que vive a alegria, e todos os chamados a viver esta alegria, não pode mais estar mais sujeito a qualquer forma, a qualquer mundo, nem mesmo a sua própria consciência. Assim é a beatitude. E desafio a quem quer que seja, vivendo o ápice desta beatitude, de querer ser outra coisa do que apenas isto. E desafio qualquer consciência que seja tocada pela beatitude de resistir ou opor-se. A consciência só pode ser apagada diante da verdade e da beleza que não precisa de nenhum quadro nem alguma regra, nem alguma ordem. Porque o amor é a perfeição, não pode haver nenhuma desordem, e porque é justamente o amor que coloca fim ao decorado. Esta encenação que tanto te tem divertido, ou que tanto desprezaste, é hoje sem noção alguma. Porque para sempre você entende nele, que tudo isso não é autêntico, e que a única coisa verdadeira, é esta beatitude. Assim você poderá dizer sobre isso, como algumas estrelas do seu viver. O que eu sou estava lá antes de nascer e o que eu sou nunca desaparecerá, e principalmente ao desaparecimento do corpo como ao desaparecimento do mundo, só ficará uma beatitude que você é. E eu te desafio, quem você for hoje, de pensar poder viver esta beatitude e de retornar depois no jogo da consciência. Aquele que vive a beatitude, e o coletivo humano viverá no momento coletivo que já liga para a vossa porta, não poderá desassemelhar nenhuma consciência. Porque a beatitude não lhes dá nenhuma opção. Porque é a evidência da verdade. E isso é produzido no seio da humanidade, através da ilusão. É assim que a vossa matéria se espiritualiza e se dissolve nesta beatitude. Silêncio. Então, meu amigo, meu amado, ouve bem o que acontece além das palavras na língua ou na tua língua. Você vê além do que dizem as palavras, você vê além do que te traz a vibração e simplesmente se encoste lá, porque você está em sua casa. E é nisso que de fato, você mesmo se resume, você não segue ninguém. Eu só posso ser você mesmo, para cada um. É assim que o Uriel diz, assim o pode dizer a fonte e assim o diz Abba. Mas, você também já pode dizer isso hoje. Porque se isso hoje ainda não for verdadeiro, vai ser no instante seguinte. Manifesta-se seu feminino sagrado. Manifesta assim o inefável do ser e do não ser. Você não precisa de palavras, precisa do sorriso dos seus lábios e dos seus olhos que traduz o sorriso do seu coração. Todo o resto é passageiro. Aquele que vive a bem-aventurança está em ressonância com todos no planeta, conhecidos ou desconhecidos. A luz adâmica, como você sabe, está em toda parte. Por dentro e por fora. E essa é a revelação que termina em apoteose, em beatitude e em uma grande risada. Mas primeiro, vocês devem seguirem a vos mesmo. Sem juízo nem busca de razão, sem busca de qualquer causalidade. Porque a luz nunca é uma causa. Ela é o que é. E é a mesma ilusão que se dissolve em frente a isto. O mesmo acontece com a consciência, o mesmo acontece com o vosso corpo. O mesmo acontece com a Terra, e o mesmo acontece com o conjunto da criação. O instante inicial da criação não é nada mais do que o instante final. Vocês são o alfa e o ômega, o alfa se faz ômega e o ômega se faz o alfa. Por isso, não há mais a rodar em círculo, não há mais necessidade de experiência de qualquer consciência que seja. Só fica a Agape. E quem pode querer sair de Agape uma vez que for instalado? A consciência se funde com delícia e se deixa absorver por causa da beatitude. Essa é a vossa apoteose, de certa forma uma conclusão, de certa forma uma comemoração, um dom de amor total que não se carrega com nenhum decorado. E lá, sem exceção alguma, reconhecem esta verdade que não pode deixar nenhuma dúvida, que consome e que vá consumir todas as dúvidas, todas as preocupações. Porque o sorriso estará na vossa cabeça também, pois o sorriso será permanente. Que o vosso corpo seja entregue às chamas, que o vosso corpo seja feito em pedaços, é a mesma coisa. Estais sempre presentes. Assim é a verdadeira liberdade. Assim é a única verdade. Todo o resto será consumido pelo amor, em uma grande gargalhada, em um grande silêncio e nas evidências do coração. Silêncio. Assim tudo se terá cumprido, porque em definitivo não havia nada a cumprir. Porque a perfeição é inerente à criação e porque esta perfeição sonhada que permitia ao amor demonstrar-se em qualquer dimensão que seja, ou mais perto da fonte, como aqui sobre esta terra, colocando final e abolindo toda a distância, lá onde vocês estão hoje, para cada um, é exatamente o que lhe faz falta para viver. Sendo a força maior que possa existir em todo o mundo, mesmo aqui sobre a terra. O amor é liberdade, agape é dom e agape lhes enche além de todas as vossas esperanças e coloca final a todo o temor. Então não tenham medo porque vocês são o amor. Não podem ser o medo. Podem ter medo. Não podem ter o amor, vocês são o amor. O medo é pois da ordem do haver. O amor é da ordem do ser e do não ser. O medo é o haver. O amor é a liberdade. E não podem ter nada no amor. Porque nada vos pertence. Porque tudo é livre e que vocês são essa liberdade. É nesse sentido que o comandante e inúmeras vozes lhes disseram medo ou amor. Mesmo hoje, se para alguns de entre vós este medo e este amor parecem sobrepostos, não é assim. O medo não pode ser mantido à medida que a alegria se desdobra, para cada um como para o coletivo. E os acontecimentos dos dias vindouros, ou seja hoje, o que chamam no dia 6 de dezembro, e até antes o que chamam de Natal, vão levar-vos a esta alegria, total e única. Não tem outra opção. Nunca tiveram a escolha. Porque a escolha é uma ilusão. Porque o livre-arbítrio não é a liberdade. Porque nenhuma dualidade pode levá-los para a unidade, e que a unidade é o degrau que lhes leva ao absoluto. Isso vai se viver a cada dia um pouco mais, de forma coletiva como individual. Isto não é nenhuma previsão, nenhuma profecia, mas simplesmente a evidência do que se vive. E mesmo que hoje não vivam nada, tenho a certeza que quanto mais o tempo passar, mais isto entrará em vossa vida de modo cada vez mais evidente, e diria eu, forte e conciso. Silêncio. O último trânsito já se viveu. Mesmo que não sejais ainda conscientes disso. Isso aparece cada dia mais claramente. E tudo converge rumo a este despertar coletivo. Que é agora. Silêncio. Assim, no que é posto lá, no momento sem tempo do instante presente, mantém-se a verdade. Mas é lá também onde vocês estão e o que você tinha esquecido. Não há nada a julgar, não há nenhum nexo de causalidade a procurar. Porque a dita que se instala é muito superior, para o que for que possam pensar e é bem anterior a todo mundo. E cada um de nós o é, uns nos outros. Então, há algum tempo Abba disse-lhes eu te vejo, você me vê. Então hoje, o que foi visto vai ser dito do seguinte modo. Eu te vivo porque você me vive. Não se trata de empatia, não se trata de compaixão, não se trata de serviço, mas sim da única verdade. Cristo tinha dito, o que fazem a um mais pequeno de entre vós é a mim que me fazem isso. E hoje digo-vos, o que fazem a um mais pequeno é a vós mesmos que o fazem. Ao ver isso e ao vivê-lo, não há outra possibilidade do que a alegria nua e o agape. Absolutamente todo o resto vai ser consumido em uma grande fogueira. O Cristo tinha dito, estáis sobre este mundo, mas não sois deste mundo, e eu, Uriel, pela voz do Zaba, digo-vos, não sois nem deste mundo, nem de qualquer mundo. Existem efetivamente inúmeras moradas, inúmeros mundos, mas você é anterior a todo mundo. E você é anterior à sua consciência. És simplesmente agape. E te é dado hoje, nestes tempos de apoteose, de resplandecer sem esforço, simplesmente estando lá, presente a ti mesmo. Este presente a ti mesmo se acompanha, assim como o vivem, de uma ausência cada vez mais importante a este mundo. Não é nenhuma rejeição da vida, nenhuma rejeição à vossa vida, mas sim a evidência da verdade. Nenhum pensamento, nenhuma força pode resistir à agape. Até mesmo a oposição ao agape é apenas uma ignorância do que você é na verdade. É aí que tudo isso vai acabar em uma grande gargalhada. Não pode ser de outra forma. Porque quem pode precisar de uma consciência ou de qualquer mundo que esteja na bem-aventurança eterna de agape, antes da criação? O sonho é atravessado. O amor tem se experimentado a si mesmo através do jogo dos mundos e até no confinado que se viveu. E agradeçam este confinado, quaisquer que tenham sido as torturas e os sofrimentos, pois é o que lhes permitiu viver o agape. Porque é o despertador que soou e que precedeu o anúncio de Maria. Não tem outra opção que a liberdade. Eles não têm a escolha de qualquer mundo que seja. Por que não há opção possível em agape? O agape suprime a noção de escolha, como o sonho de todo mundo, como o sonho de toda origem. Nunca se mexeram. Ele e o Eterno sempre esteve lá, antes da criação. Os universos passarão, a criação vai passar, mas vocês, nunca passarão. Então só posso dizer, e isto será a minha palavra final, agape. Canalização de Jean-Luc Ayon Transcrição do áudio Equipe Agape Revisão final Marina Marino